Bola com Anderson Conceição A bola passou, chegou na esquerda A chance do América com Felipe Amorim GOOOOOOOL Festa do torcedor do Coelho Em BH e em todo o Brasil Veja a sua posição do jogador do América lá pelo lado esquerdo O cruzamento que vem pra área O Felipe Amorim toca devagarzinho na bola Ela vai caprichosamente no pé da trave e entra O América faz 2 a 0 Com o Felipe Amorim Tocando devagarzinho Já já a gente mostra, não, agora ó No momento do passe do Anderson não há um impedimento Olha só, tem um jogador Mas se essa bola tocou nesse jogador do América aí Essa não é a melhor imagem, aí o impedimento é claro Tô com a impressão de que não tocou Porque não há uma mudança grande da trajetória Se tocou, esbarrou apenas Eu acho que o lance acaba sendo legal Porque vem de trás o Valber A gente viu muito claramente A bola metida pelo zagueiro Vem de trás o Valber Vamos ver Olha só, bola metida Não, não há o toque Gol legal Gol legal O jogador do América abre a perna O Marcelo Toscana A bola passa No momento do passe do Anderson Conceição O Valber vem de trás Já devia estar na saída de bola Marcando o toque de passes A troca de passes dos três zagueiros Valber impedido agora lá pelo lado esquerdo Segundo a arbitragem No lance do gol Não houve o toque no meio do caminho O Áfrio deu posição legal Nesse lance houve o toque no meio do caminho E aí o Pedro Aliás, o Vitor Hugo Imazu Marcou o impedimento É, a bola lançada à frente Olha que o Valber é o jogador mais aberto É a partida aí, né? É tranquilo Impedimento tranquilo Tava adiantado realmente Ó, foi bem o Vitor Hugo Imazu no jogo, hein? É, no lance capital Que determinou o segundo gol do América Ele acertou Dá de parabéns ao auxiliar Esperar o jogo acabar Pra dar os parabéns definitivos, né? Também é jogo exclusivo do Premier Marcelo Toscano com ela Valber abriu O passe é pra ele Mas em posição irregular Segundo a arbitragem O Vitor Hugo Imazu do Santos Marcou o impedimento Até agora ele acertou tudo no jogo É, e é um lance Observa como o lance é difícil Tem um jogador aqui embaixo Que talvez esteja na mesma linha Mas ainda assim O tronco do Valber Tá um pouquinho à frente Olha os de lince O auxiliar Vitor Hugo Imazu do Santos Paranaense Assim como o árbitro do jogo Lance muito difícil Bem ajustado Eu acho que tava um pouquinho à frente o Valber Apesar do olhinho um pouquinho puxado, né? Mas chegando bem demais